A atriz treina a emoção em culto para interpretar a filha de Edi Macedo. A jovem de 15 anos, Giovanna Chaves, está no elenco Nada a Perder. Aos 15 anos, com a participação de uma novela infantil exibida pelo Sistema Brasileiro de Televisão SBT, a atriz Giovanna Chaves estreará nos cinemas Nada a Perder, o primeiro dos dois filmes que contarão a trajetória de Edi Macedo. Para ser aprovado na produção audiovisual, Giovanna fez testes durante 4 meses, apesar de chorar numa cena de casamento. A jovem afirma que sentia emoção num culto evangélico e foi o seu maior desafio. Foi um desafio porque Chaves se considera uma pessoa sem religião e para se inteirar na liturgia dos cultos evangélicos, passou a frequentar para conhecer melhor. Estou preparando e estudei vários vídeos no YouTube, vi cultos da Cristiana e orando pelo seu saber e como me comportar. Também, cenas da personagem orando com o pai, na relação entre pai e filho, é muito forte. Tivemos que trabalhar bem isso, contou. Apesar de se considerar alguém sem religião, Giovanna é ateísta e possui familiares cristãos. Meu pai da igreja católica é minha mãe evangélica, afirmou a jovem atriz. O que eu já ter sido ido com ela aos cultos não me assuste muito, mas tem coisas que li o roteiro e me perguntam, será que isso realmente acontece? Enfim, tive que estudar um pouco para saber sobre o assunto, acrescentou. E lutamos para adorar, vamos a casa.